Oi, Mônica, tudo bem? Oi, querida! Estou muito feliz que você me convidou para fazer mais um vídeo com você. E eu. E ainda mais cantando uma música minha com Fernanda Oliveira, letrista. É linda, Rosinha. É linda, querida. Vamos lá? Bora. Jurei te pertencer por toda a vida Guardar as sete chaves, nosso amor A chave era só uma e foi perdida O fogo era de palha e se acabou Jurei não mais amar outra pessoa Pra nunca mais chorar como chorei Mas vi que amar é coisa muito boa E assim mais uma vez me apaixonei Eu tenho um coração muito indeciso E juro pra depois voltar atrás Agora eu vou fazer o que é preciso Eu juro que não juro nunca mais 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 Que delícia